Olá, Pastor Jorge Linhares, Deus abençoe. Em nome do Colégio Batista Getsemane, te parabenizamos. Viva, Pastor Jorge! Este é o dia que o Senhor fez, dia do aniversário do Pastor Jorge Linhares. Parabéns, Pastor. Que as ricas bênçãos dos céus estejam sobre a sua vida. Oi, Pastor Jorge! Aqui é o Arthur. Eu estudo no Colégio Batista Getsemane. Aqui eu quero desejar feliz aniversário para o Senhor. Que Deus continue com você. Tudo bem, Pastor Jorge? Feliz aniversário para você! Oi, Pastor Jorge! Tudo bem? Está tudo bem com a Mel? Se eu não estiver bem, está tudo bem. Mas você é muito especial para a nossa vida. E um beijo gigantesco! Oi, Pastor! Eu quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue te abençando muito, derramando graça sobre a sua vida. Muito obrigada pela sua dedicação e empenho com a igreja e com a escola. Pastor Jorge! Aqui é o João Pedro. Muitas felicidades! Que Deus te abençoe! Eu queria te desejar um feliz aniversário e que você continue sendo essa bênção nas nossas vidas. Feliz aniversário, Pastor Jorge! Te amo! Que você possa ter muitos anos de vida com saúde. Oi, Pastor Jorge! Você é um ótimo pastor! Que Deus continue te abençoando. Um ano de vida, um ano de vitória, saúde e de bênção. Feliz aniversário, Pastor Jorge! Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz pela igreja e pelo Colégio Batista Jetsena. Desejar para o Senhor um dia de alegria, de vitória. Olá, Pastor Jorge! Feliz aniversário que a gente te abençoe muito! Parabéns, Pastor Jorge! Que Deus te abençoe cada dia mais! E que você tenha muitos anos de vida! Oi, Pastor Jorge! Parabéns! Que Deus te abençoe! Um beijo! Você é especial para todos nós! Feliz aniversário que Deus abençoe você! Parabéns, Pastor Jorge! Que Deus te abençoe! Que seja feliz a vida toda! Parabéns, Pastor Jorge! Você seja um homem ótimo, cheio da graça de Deus! Feliz aniversário que a gente ouve a palavra do Senhor e as pratica! Lucas 11, 28 Parabéns, Pastor Jorge! Eu te amo! O Senhor tem sido uma grande influência de Deus por onde o Senhor passa! Olá, Pastor Jorge! Tudo bem? Parabéns! Que o Senhor continue te abençoando! Feliz aniversário! Deus te abençoe! Amo muito você! Vô, feliz aniversário! A gente te ama muito! Oi, Pastor Jorge! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe! Um abraço! Pastor Jorge! Feliz aniversário! Que Deus te abençoe! Muitos beijos! Que você possa ser abençoado! Que você possa ter fé em Deus! Parabéns, Pastor Jorge! E se abençoe! 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 E se abençoe!